O santayo, o genso, o santayo, o genso, o santayo, o sant maltratado Os dançados são esses. Há um santo, um santo, um santo. Há um santo, um santo. Há um santo, um santo, um santo. Salta na moça. Os dançados são esses. Um chão Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Jalô, 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 Jalô. Jesus, Jalô, 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 Jalô. Jesus, seja, 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 seja. Jesus, seja, 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 seja Obrigado.